Você ganhou? Você ganhou? Você ganhou? Você ganhou? Você ganhou a gente? Você ganhou a gente? Você ganhou a gente? Quem é a minha? O meu filho tem que ir embora. Aham? Não tem que ir embora, eles não estão indo embora. Eu ganho. O que é isso? O que é que é isso? Então, eu acho que eu não escuro que era tão fofo. Mas eu não sei se que era assim. Quer que era um pedido? Um pedido. Você tinha que ter uma criança. Você tem que ter uma criança que era um pedido. Eu não sei que era um pedido. Você não está ouvindo. Um pedido que era um pedido. Um pedido. Você parece que era uma esposa? Como? Não. Não é? Quando eu estiver com certeza é muito difícil de falar. See, que você quer dizer o que quer isso? Está concreto! O tanto dele! Não é, vai ouvir o mundo aqui. Tem que ser como se arrumando aqui. Não vamos a fazer uma coisa거든요. Faz isso! Não vou para tudo aqui. Tem que ser assim você pegar inglês. Não vamos ver aqui. Você não vai dar o mal no país do que comer. Ito é muito, mas não existe. Mas o que está mais para nas ruas, o que se derrubar. Cando com a raça. Não se isto ainda não há scholars. Não há comida. Você quiser cuidar, porque um sonho te tentando. É isso que você quer fazer. Acho que você quer saber que você não quer fazer. Não tem que fazer isso. Eu te encontrei todas as folhas com essas crianças. Não, você quer ver? A verdade é a qualidade. Estou incannando o vizinho dele? Ah! Seja uma pessoa que você não quer me derrindo, e aí você não quer me derrindo? Você tá fazendo isso? Você não quer ter rindo. Ou você não quer me derrindo? Teja? Você vai me derrindo? Para isso eu não estou sentindo. Só eu fiquei esperando. Você vai ver se eu não tenho nada. Mas que não está indo ao hetero? Você não está indo ao hetero? Não, é isso que você desiste. Veja, você viu isso? o que você acha? Você não diz que você não sabe. Você não pode fazer ou não. Você vai tomar uma olhadora? Não, mas eu não sei daqui. Eu não entendi. Você vai ter que fazer. Você só vai comer para perder. Você não sabe se eu já. Você não sabe como fazer isso. Você não consegue mais subir. Se tem que buscar você, mas você não tem que conseguir isso. Então, já estou com isso. Já estou fazendo isso. Eu não sei. Mas não sei. Tu não sei. Isso é isso aí. Para que você seja isso. E aí? Essa é a minha pedaço? Quer que eu não tivesse? Ei, Vachhra? Ei, vachhra? Ei, você não sabe? Ei, Iachhra. Ei, eu me ouvi. affade? Você disse que aqui me responde. Ele está na frente, ele teve a mão de R$ 15. Ele estava em cima. O que você está fazendo? Não, não. Isso é um amigo. Não, não se queira dar uma espada. Tchau, tchau. O que é que está acontecendo? Você está morrendo? Por que isso você faz? Por que isso você não sabe? Eu estou com um desdaro. Por que isso aconteceu? Eu o que estou fazendo agora, mas eu estou apresentando um pouquinho. Não, por que isso você lavou? Eu estou com você thingyant. Eu estou lá com esse outro vídeo, que eu vou lá. Eu não sou o próprio que eu mesmo. Tenho que fazer isso aqui com a sua casa. O que vocês viram? Não tem que fazer isso aqui. Eu tenho também que você não vá pagar a sua casa. Por que você precisa de uma casa minha casa? Os próprios meiam aqui. Eu tenho com você. Eu como se disse o meu filho? O seu filho? Por isso? O que você faz pra fazer? O meu filho? Ela faz pra vir um filho? Você faz pra vir pra vir um marido? Lá, o que você acha? Essa é o que você faz pra vir? Você faz pra vir? Você faz pra vir? Você tem que comprar a vida? Que fazer a vida? Você faz pra vir 10 anos? Ah, eu sei, eu sei que não tenho que fazer a minha vida. Você vai tomar uma coisa. Eu estou comendo um problema. Eu vou fazer uma coisa. Quê? Por que não está? Por que não está ligada? Não está ligada por isso? É uma vida humilha do mundo. A gente fica aqui. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Você está muito quieto? Você quer que seja muito quieto. Você está muito quieto. Você está quieto. Você está quieto. Você está quieto, não está quieto. Você não vai lá. Vamos, vamos. O senhor vai! Hello? Assalamualaikum, João. Eu vou embora? Não, eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não sou porque ele não me lembrou. Você não tem que ter a família? Eu não tenho que ter a família. Você não tem que ter a família. Eu não tenho que ter a família. Você está sendo a família? uh porque eu queria um 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 Tem萬 resolution Nordr do seu mundoader? Vamos lá então Marinio junto com as perguntas meu pai cando- name. Qual foi o useigap�ý karenas? Hálo! Não. Você quer não falar um novo disco? Sim Ei! Estou bem. Eu estava falando falando disso. Mas um bola que ele não molhasse à! から que não vou ser pres Genau. Não, não tem nem dinheiro. Você disse que é que é assim? A vida da vida. Agora, quando eu estava falando de um dia, ele fez um dia que ele foi aprendido. Então, você está com a vida? Não está aqui. Então, está aqui, não está? Você sabe que não está aqui? Oh, você está fazendo um dia? Do que você está fazendo outro dia? Você está fazendo um dia? Você sabe que não está a vida. Não está. Não está, não está. Não está. Ninguém está no meu irmão, não está. Então, você está na minha vida. Então, você pode ouvir o que você faz? Você não consegue ouvir. Não, eu estou ouvindo em mim. Você não consegue ouvir? O que você faz? Eu estou ouvindo. Devemos que eu estou ouvindo. Pelo menos. Então não. Você vai usar o celular. Pelo menos. Então eu tenho que ler. Eu estou ouvindo que você não consegue. Não é algo importante. Se você achar com essa briga e essas coisas costumas? Você não galera vai conseguir a briga? Se você achar que você achar que não é uma briga. Você consegue fazer isso, mas não tem uma briga. Issoouve um grande grande, desequilibrado não está no mundo Não saiba que essa briga não se tornou. Mas não é tão grande, por isso não se tornou a briga. que é o que você quer dizer? você está fazendo um grande, ele está fazendo um grande em torno de fogo você tem um cheio em chinês? você está em torno de rupos? 100 mil reais 100 mil reais 100 mil reais isso vai ser 300 mil reais você tem isso que fica com as reais tem que fazer isso não sei, você tem que fazer isso isso vai ser um pouquinho de fogo esse é um pouco isso é um pouco Mas... Para a gente vai ter um dia. Da onde virá para uma... Uma coisa feita... O que você faz? Que? Você faz uma colher. O que? Você sabe? Você não sabe? Você sabe ver se eu precisar para um colher? Você sabe? É que você sabe que está com a colher... Não, é isso que você sabe. É meu filho é minha mãe, é meu filho... É isso aí? Viu? Você está aí? Você está lutando o povo com vida. Você está olhando, mulher? Você sabe que está�作ando buchas? Por que você está olhando? Tenho uma coisa ou outro. Está em você! Então, não está tirando buchas. Você está pegandou 1,000,000 reais? Por que isso isso vem? Dando que isso vai? A word são? Isso é isso. Não é a pé? Isso é o pé? Por exemplo, vocês se apresentam dentro de mim? É isso a minha vida, mas eu estou escutando. Isso é muito legal. A minha vida é e a minha vida. É daí? Não há nada. É por isso que eu não há? A vida todos os vivem três anos atrás. É que você quer ir com Deus? Quebrar o que você vão fazer com isso que você não tem. O que acontece é que você não tem que fazer. Pode colocar essa rechazação. Olha aí. Ei, você pode falar ali? Sim, você não olha para ele. Olha aí, eu não vou falar. Eu não entendi o que está indo, mas a pele dele. Ei, você não está falando. Não tem nada. Não tem nada, você não tem nada. Você já não está? Eu não estou falando. Cargurre você Ahmãe É oita Ahmãe 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 Cargurre você Têm com um plano de economizar Um plano de economizar Ahmãe Estou em uma sua própria Ahmãe Estou em todo Ahmãe Ele não precisa trabalhar ou não? Ele não cria. Marei quer chamarusto. ent corpe apex ? Não. Eu não. Ele não precisa trabalhar em bens no seu Reid judiciário. lilla diz o indicador Prader quer. O que é isso aí? Não możemy fazer isso agora? Mas подготовting Galaxy JSHAR nuestro... Mas as coisas ilasми quarterback... Eu falei se quando estou lá. Não hein! Eu falei aqui em que não anda. Pelo menos que ele. Você vai em que prender, você está se voltando? Estou aqui! Eles estão vamos verminha de vergonha? Não, ela deve vergonha em Narabad. Estaba aqui quatro narabas. Você está dizendo que... Você está fazendo uma pesquisa para vir? Ahn! вы ouvir uma pesquisa? Eu vou falar que era muito comum. Estou aqui. Agora me desculpa. Ai que desculpa. Estou sem tair, galera. Você está lá? sabedoria Tudo bem, tudo bem? De nada, tudo bem. O que é que você quer dire? Tudo bem, não é? Você quer dizer que? Você mudou esse chai? Dá a entender sua했다. E como você quer dizer? Você quer dizer que isso quer dizer? Isso mesmo. Você quer dizer, olha ou não? Não tem uma coisa. Nossa, acho que está a ver. Está claro. Você quer dizer? Como se faz um propósito? Isso é meu mal. É assim que você faz isso? Isso faz uma decisão de fazer isso entre dois pessoas. Deixe-se fazer uma empresa, um financeiro, um financeiro. Ah, é uma coisa melhor para a última. Company? É, mano não dá para comprar a primeira vez. O que é? Se usa uma única única? Eu estou fazendo a primeira vez como que você faz. Quero fazer dinheiro para comprar a primeira vez. Mas só para comprar a primeira vez então a primeira vez. Não, não, não porque você se divertia assim? Te eshear as wellas? Você se tornou? Te eshear as wellas pra fazer isso? Sim, sim. A final point, ok. Você pode falar sobre isso aqui de jeito com a Gota Goma? Não, não é. A Gota Goma é para andar em mente, ah eu não acredito para você, Eu não acredito que sempre lá em si quer que você! Isto que você gostaria de certa coisa? Você não pode fazer isso aqui no quão? Puto você falando realmente, como é essa a missão? Você sabe que é o verdadeiro jardim? Sim. Esses são os carrosos que nos deixaram. Vamos a fazer. Você acha que é umaidade. Tem tempo. Você deve estar Shujaikural. Ele deve estar com a Ritjar mittel. Depois você testa a manhã. Você vai ficar com o senhor. Você vai perder o seu armamento. Eu sem dar uma barra com ele. Eu acho que ele vai ter cá. É... 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 Eu sou saudade. Você está falando de estar aqui? ... ... É tudo sozinho. Irã procura, oramos vámos lá... É nada sustentável. Porque leave um homem... ou como está com Relinando Gwei. A Muloper que dá uma família. Alemas noget não foi. O instruction é uma majeira filosófico? Sim, tranle o usuário... Sua se diz ela que a mulher veio e a casa. Váris, você espere dizer é claro, Eu não vou abrir em casa. Sim. Vamos lá? Eu não vou abrir o bumbum. Então... O que você disse que ele estava chegando para vir? Ele estava aqui. Aqui está o arquitecto.